Uma hora faz sol, outra hora chuva. E esse é um ambiente perfeito para a dengue se espalhar. Cuidados simples ajudam a evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, que só em 2022 provocou mais de 900 mortes em todo o país. Dá licença, amigo. O agente da vigilância ambiental chega na casa do seu Tomás, pede licença e começa o trabalho. Vasculhar todo o quintal à procura de criadouros do mosquito da dengue. Quando tiver lavas, a coisa mais fácil do mundo acabar com elas é fazer isso aqui, ó. Em dois minutos ela morre, depois da água ela não é nada. Eu estou fazendo uma obra aí, agora parei, por falta de condições financeiras, mas eu vou fazer uma limpeza aqui que está brava. O último Boletim Epidemiológico de 2022 do Ministério da Saúde apontou que ocorreram mais de 1 milhão e 400 mil casos de dengue em todo o país. A região centro-oeste apresentou maior incidência da doença, seguida pelas regiões sul, sudeste, nordeste e norte. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e se espalha rapidamente. E é durante o período chuvoso que a atenção deve ser redobrada na higiene ambiental. A melhor forma de se evitar a doença é não deixar água parada em recipientes como latas, embalagens, garrafas, pneus velhos, vasos de plantas, cisternas, lixeiras. Os moradores também têm que estar olhando as calhas, se as calhas realmente nesse período chuvoso estão tendo caimento da água normal ou se está acumulando. Isso tudo ajuda na prevenção do combate à dengue.